Antes ninguém fez, agora a Prefeitura faz. Coisas que não passaram, a gente nunca viu. Agora a Prefeitura faz. Estamos encerrando mais uma Copa dos Corvoados, a terceira Copa dos Corvoados. Essa competição se solidifica no calendário do município como uma competição integrante do nosso calendário. Acho que a gente consegue atingir aquela recomendação da atual administração, que é trazer para a zona rural aquilo que é de direito dessas comunidades. Depois de percorrer, nessa terceira edição, cinco Corvoados, 16 times na disputa, hoje estamos chegando à final, entre Conrado e Espigão. E não é só o esporte aqui, é a cultura do esporte, é a fomentação da economia dos Corvoados, a movimentação que o Corvoado está. Quero agradecer ao secretário Juca, ao nosso gestor, o prefeito Ronaldo Lopes, por dar condições de valorizar o Corvoado e o esporte amador do município. Antes ninguém fez, agora a Prefeitura faz. Para mim, isso aí é muito importante, na gestão hoje que a gente vive, a gente vive outro momento, essa é a realidade. E hoje a gente está aqui, estamos em busca do B. Um ano passado a gente fomos campeões aqui contra a primeira alta, e esse ano a gente está disputando novamente em busca do B. Agradecer aí à Secretaria de Esporte, nosso amigo Daniel, o professor Juca, e a todos que fazem parte, né? A nossa gestão é Ronaldo Lopes, que tem dado suporte bacana, um campeonato amador para essa região dos Corvoados aqui, faz parte de PNED, então a gente só tem dia a gratificação. Antes ninguém fez, agora a Prefeitura faz. Antes ninguém fez, agora a Prefeitura faz. Afinal de contas, tanto a comunidade urbana como dos povoados têm direito à saúde, à educação, à lazer, em igualdade e condições, visto que direitos e deveres é de todo cidadão. É campeão, é campeão, é campeão, agora a Prefeitura faz.